Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos de vídeo e hoje eu vou restabelecer a vida das plantinhas e vamos ver o que tem aqui, né gente? O que a gente tem nesse lixo que a gente achou? Eu prometi pra vocês, eu prometi pra vocês que eu iria mostrar as plantinhas e o que tinha, né gente? E se a gente vai conseguir fazer alguma coisa com elas, então vocês vão ficar aqui comigo quietinhos, tá? E vamos ver juntos o que tem no saco das plantas, peguei a água aqui, peguei o negócio pra cavar, pra tirar o mato Tem dois dias que eu não abro o saco, gente, era pra ter abrido o saco cheio de mato, não sei o que tem aí dentro, vamos ver Tem as mudinhas dentro Agora, gente, são oito e meia da manhã, tá bem cedinho, acabei de acordar, dei banho minha Adele A vó dela vem pegar ela hoje aqui, eu não preciso levar ela Então, o dia tá assim, nublado, olha só, o dia tá como eu gosto Olha só que dia nublado hoje, capaz de chover, espero que chove, né? Porque eu amo chuva, adoro que chove, gente Meus dias mais preciosos são os que chove Olha, uma pessoa falou que tinha tempero aqui, gente Só que eu não sei qual que é, né? Isso daqui, ó, eu não sei o que que é Eu esqueci que tempero que a pessoa falou que tinha aqui Isso daqui eu vou deixar aqui, só vou molhar, gente Ó, ela tá bem bonitinha Ela tá com falta de água mesmo, tá só seca Então Gente, o que que é o tempero que a moça falou Que tinha aqui Eu só vou tirar o galho no seco Porque essa aqui eu acho que vai crescer E aí, gente, essa aqui tá bonitinha, ó Vou colocar bastante água porque eu não sei Quanto tempo ficou sem água essas aqui Essas aqui, ó Isso aqui não é não Isso aqui é mato Tchau 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 Isso aqui, ó Vocês falaram pra comprar pra orquídea Eu comprei, gente Coloquei nela, ó É um mix de negócio pra colocar na orquídea Coloquei, ó Entendi Mas eu achei esse musgo hispano aqui, ó Pra orquídea Ó Pra orquídea Coloquei Música Música Se inscreva no canal. Agora, chegou aquele saco, gente. Olha. Gente, olha isso. Olha isso aqui, gente. Olha isso daqui. Você vai comprar aqui no negócio de planta, gente, um negócio desse. Uma plantinha dessa daqui, ó. É uns 12, uma pequenininha. 12 dólares, 15 dólares. Tá vendo? E ela brota mesmo, né? Essa daqui. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, eu tô impressionada com tanta plantinha. Gente, olha isso, gente. Ó, eu tô tirando devagarzinho pra não quebrar elas. Depois eu vou jogar tudo lá pra lavar ela na pia. E fazer o que eu tenho que fazer com elas. Eu não vou mostrar, gente, porque pra não ficar cansativo pra vocês. Porque tem que tirar com bastante cuidado o saco. Tem ainda bastante aí, ó, pra separar. Mas é tão gostoso, gente. É tão gostoso. Já tô vendo minha sala aqui, ó. Eu queria colocar ali em cima, ó. Uma prateleira ali. Sabe? Alguma coisa com essas florzinhas. Tudo caindo assim, ó, pra baixo. Fica legal, né? Planta dentro de casa é vida, né, gente? Então daqui a pouco vocês vão ver mais, tá? Engraçado. Quanto mais eu fuço nesse saco, pensando que terminou, mais eu acho. E eu com medo de abrir a pancola, gente. Pensa que tem algum vídeo, né? Não, agora já. Já, já peguei demais. Ok. Pronto. Eu vou tirar todo esse lixo daqui e sair. Vou comprar um negocinho pra colocá-las dentro. Ai, gente. Gente, eu fui lá na Dollar Tree comprar os vidrinhos pra colocar as plantas, gente. Olha, vocês nem vão acreditar como que tá. Bonita. Essa que eu fiz aqui, ó. Olha só, gente. Olha essa aqui, gente. Olha, eu já coloquei na terra e tudo, gente. Ó, tem umas amarelinhas aqui, mas eu fiquei com dó de tirar. Olha isso, gente. Só que tem muita. Tem planta demais. Eu fui comprar uns vidrinhos que eu não tinha mais... Nada pra colocar, nem vidro, nem plástico, nada. Então, eu tenho que fazer isso, gente, pra elas não sofrerem aqui, ó. Tá vendo? Tem umas aqui na pia, outras aqui que eu já limpei. Olha isso, gente. Olha essa daqui que eu botei aqui dentro desse jarro. Ó. Eu vou colocando mais aqui. Eu fui na Dollar Tree, que é a loja de 1,25. E comprei alguns. Comprei alguns. Pra colocar. Esse daqui, ó. Esse é vidro, esse. Comprei quatro desses, ó. Eu já tenho um aqui. Quer ver? Depois que eu mostro. Eu tenho um ali que tem espada de São Jorge. Esse aqui. E esse negócio aqui, ó. Pra tirar cheiro de tapete. Comprei duas buchas também na Dollar Tree, ó. Olha que bonitinha essa bucha de banho. Bonitinha, gente. Essa aqui eu comprei pra Adele, ó. Essa aqui eu comprei pra Michel, que tava precisando. Aqui eu comprei meu incenso. Já tá bágua. Eu amo esse incenso aqui. Ele é pra relaxamento, relaxante. Ele é de quê? É a essência de... Ai, gente. Esqueci. Mas eu gosto desse verde. Comprei álcool 70, que eu tava precisando. Comprei esse jarrinho também, ó. Comprei muita coisinha. Deu 65 dólares. Mas eu comprei bastante coisa. Comprei sabonete também, que eu gosto desse sabonete aqui de glicerina, ó. Ele é transparente. Esse sabonete é tão bom, gente. Pela internet, ele é mais caro. Lá na Dollar Tree é 1,25 cada um. Ele é tão bom, esse sabonete. Tão bom. Comprei pedrinhas. Gente, comprei dois sacos de pedrinhas pra colocar também. Aqui eu comprei o porta-incenso. Aqui o meu caiu, quebrou. Eu comprei outro. Comprei esse daqui também. Já deu quase 100. Comprei umas águas de coco lá também, ó. Que é um Dollar. Essa água da Azul, ela é boa. Ó. Tem muita coisa boa lá, gente. Tem coisa que não presta, mas tem coisa boa também. Tem o suco de tomate, ó. Que é muito bom. Esse V8. Tava baratinho. Eu peguei três prateleirinhas. Essa da Dollar Tree, ó. Que ela vem com o barbante. Pra colocar assim, ó. Na parede. Pendurado. Eu posso colocar umas florzinhas dessas aí. Essas plantinhas. Eu vou ver como eu vou fazer. Então aqui, ó. Eu coloquei bastante dentro aqui. Eu vou continuar colocando aqui, gente. Que eu não quero que essas plantinhas morrem. Não quero deixá-las muito tempo fora da água. Tem umas grandonas, gente. Essas grandonas aqui, ó. Eu vou ter que deixar ela dentro da água. Tá vendo? Como que eu vou plantar isso daqui agora? Não tem condição de eu plantar agora. Eu vou deixar aqui. Eu vou colocar aれた nele. Gente. Vamos ver. Eu vou ter que deixar ela nhà. Eu vou dar a minha casa. Depois eu vou transferir para um vaso. Aí. Então, pessoal. Aqui está todas as mudinhas, gente, que eu coloquei. Gente, eu espero muito que elas cresçam de raízes para eu poder colocar depois da terra, gente. O que vocês acham? Gente, aqui, ó. Essas aqui de cima ficaram bem amareladinhas. Aqui, ó. Eu vou tirar. Eu não sei porquê, tá? Algumas estão bem amarelas aqui, ó. Agora eu não sei se é porque ela já estava morta mesmo, sem vida, para poder crescer, tá? Algumas só que estão amarelas. Ó. Mas aí eu vou deixar. Ó. Essa aqui está bem bonita ainda, ó. Tem dois dias que está aqui. Eu vou trocar água hoje de novo. Essas estão bonitas. Aqui, ó. Essas pequenininhas. Isso daqui, ó. É espada de São João, gente, ó. Tem aqui, ó. Ó. Olha como que é bonito o tronquinho dela. Está nascendo aqui, ó. Eu vou mostrar as outras para vocês. Aqui está as orquídeas que eu molhei hoje. Eu botei aqui, não deixei lá fora, ó. Porque está muito quente aqui fora, gente. Muito quente. Aqui, ó. Essas aqui, ó. Que eu coloquei já no vaso. Essas aqui também, gente. Tem dois dias que está aqui. Algumas estão amarelas. Eu acho que essas que estão amareladas, é que elas estão sem força, entendeu? Algumas estão bem bonitas, ó. Eu vou tirar as amarelas. Né? Vou trocar água hoje. O que vocês acham, gente? Me diz aí se elas vão... Se eu vou conseguir... Se vai vingar essas plantinhas. Ali, ó. Essas aqui, gente, também. Eu tirei que eu tinha pendurado ali. Coloquei aqui para colocar mais um pouquinho de água. Também tem algumas amarelinhas, ó. Aqui na minha pia também, gente, ó. Coloquei tudo nos vidrinhos. Ó. Vamos ver como que elas vão se sair. Se elas vão... Criar raiz. Ó. Essa como que ficou amareladinha, ó, gente. Vou tirar. Ó. Vou tirar ela daqui a pouquinho. Mas eu tenho certeza, gente, que elas... Algumas vão sim. Vão criar raizinha. Tá vendo? Olha essas aqui. Também, ó. Olha. O que é que vocês acham? Me diz aí. Então é isso. Eu fiquei muito feliz, gente, com essas plantinhas. Essa aqui é o que eu tinha comprado. Eu vou trocar ela de vazinho, porque essa planta, ela cresce bastante. Ó, tá dando brotinho aqui, ó. Eu vou trocar ela, colocar num vaso maior. Então, gente, vocês gostaram? Olha. Se for pra me cuidar de plantinhas daqui pra frente, eu tenho certeza que eu vou encontrar muito mais. E espero que elas cresçam, gente. Me dê dicas aí, tá? Eu tô procurando também na internet canais que falam como cuidar, como tirar muda. E... É isso aí. É... Deixa o seu like se você gostou. Continue aqui comigo. E nós te vemos no próximo vídeo com mais achados aqui nos Estados Unidos. do pessoal que joga muita coisa fora. Os americanos consumistas compram bastante, jogam mesmo tudo fora. É assim. Então, nós vamos se encontrar no próximo vídeo. Tchau! Muita, muita gratidão por vocês estarem aqui comigo sempre. Obrigada, gente. Muita, muita gratidão.